Nós fizemos o nosso primeiro seminário de apresentação da nossa direção eleita, do nosso plenário eleito, que é muito importante porque ele buscou problematizar algumas coisas. Por exemplo, nós apresentamos análise de conjuntura com o Aragão, nós fizemos uma presença da representante da Secretaria Executiva do FEMPEB, a Maria Cláudia apresentou o conjunto das entidades, apresentou questões importantes sobre também o debate que está colocado na universidade e a Anaboc tentou traduzir tudo isso na linha de pensar uma psicologia que pense criticamente a sociedade e que aponte, como o nosso nosso seminário, novos possíveis para o campo da psicologia e para a atuação das psicólogas. O momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele é uma culminância de um movimento plurivetorial. Tem vários vetores que fez-nos chegar aonde nós chegamos. Alguns desses fatores são internos e outros são externos. Em 2013, quando começaram aquelas manifestações de rua, inicialmente nós tínhamos a ideia de que aquilo era uma reação à truculência da polícia paulista que reprimiu o movimento pelo passe-livre com toda a violência que tinha à sua disposição. Era uma reação à violência mesmo, a reação à violência policial. Foi como começou. Nós não tínhamos entendido, era a dinâmica de como esse tipo de movimento aflora, porque ele não era o primeiro movimento desse tipo, vamos dizer, numa perspectiva comparativa, de política comparativa, nos diversos cenários globais. Movimentos de pauta dispersa e sem liderança são uma tendência do, vamos dizer, desse mundo, pode-se dizer, comunicativo que nós vivemos. O ponto de partida dessa minha reflexão é a constatação de que nós estamos em meio a um momento de crise. E que crise é essa? É uma crise de desconfiança frente ao Estado, que tem sido cada vez menos objeto da nossa crença, da nossa fé, da nossa aposta. Ela é uma crise motivada por uma onda conservadora, que de alguma forma o professor Eugênio também comentou, e ela é uma crise ética. Mas que é importante a gente pensar que momentos de crise como esse que estamos vivendo na atualidade, eles são momentos que costumam levar ao enfraquecimento dos dispositivos para a ação colaborativa. Quando a gente está diante da diminuição de recursos, de maior exigência para a produtividade dos profissionais, e entre eles os pesquisadores, e em decorrência disso, o fomento de uma maior competitividade entre grupos, há um enfraquecimento da dimensão política do trabalho, que produz alienação e indiferença em todos os campos de atuação. Consequentemente, a dimensão afetiva das relações de trabalho é fragilizada, comprometendo a empatia, a identificação e a sensibilidade à alteridade. Portanto, eu entendo que é ampla e intrínseca a implicação da psicologia em várias faces desse momento que a gente está vivendo. Eu penso que, nesses cenários adversos, há necessidade de que algumas instituições centrais façam a mediação do processo de potencialização das redes para a reinvenção dos próprios coletivos, levando a formas inovadoras de parcerias que favoreçam a própria superação da crise e, como diz o nome desse evento, a criação de novos possíveis. E acho que é importante dizer ainda duas coisas. A psicologia não dará, a meu ver, conta sozinha de explicar os fenômenos, dada a fragmentação de nossos conhecimentos e saberes. A segunda coisa é que os outros saberes não se completarão ou se complexificarão se a psicologia não avançar em análises desse tipo. Então, nem sozinhos, mas não sem nós. É necessário que a psicologia avance. Há uma solicitação social para que a psicologia avance, sendo capaz de fazer leituras mais complexas e mais críticas. Não dá para negar um Brasil que segrega a sua população, que entende a branquitude como algo de mais valor. O Gessé Souza tem feito análises nessa direção e é bastante interessante para a gente compreender como os nossos anos de escravidão, como os nossos anos de colônia, como a colônia introjetada em todos nós até hoje, como isso tem a ver com a construção, a constituição dessa dimensão que nós estamos apontando do ódio. Eu acho que isso completou o nosso objetivo, porque fundamentalmente esse seminário é para subsidiar a nossa gestão nos próximos três anos e ele antecipa metodologicamente o nosso planejamento que será em meados de fevereiro. Obrigado. Obrigado.